Jamais, sem nenhuma condição Olha, o jardim tá desmantelado já Tinha uma capa, tinha umas coisas assim Mas meu coração tá mais apaixonado do que nunca Mais feliz do que nunca Eu tô aqui acesa de felicidade Vou botar, vou botar Eu fiquei só por causa de vocês A gata borralheira Para aí pra não machucar, só jogar aqui na mão dele Vai ter que me devolver a ondina Você vai ficar com esse sapato? Olha, ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Com a cabeça de flor Segura, segura Meu príncipe encantado, sua cinderela chegou Agora eu vou dar o outro, eu vou dar o outro Alô? Seca? As pessoas querem minha sandália de chulé Está um pouco fedida Porém, eu acho que vai valer a pena Eu vou dar pra ele Com esse negócio de laranja na cabeça Vou lhe dar Você me entrega lá não, né? Vá Cadê o outro? Cadê o outro? Tá abaixado, ele tá calçando, velho Ô meu Deus, não chore não, ô meu Deus Ô Jesus, é só um sapato, o bichinho tá chorando Não chore não, meu amor Como é o nome dele? Pergunte aí pra mim Como é seu nome? Luiz? William? William? Eu vou cantar pra você, certo? Eu vou cantar pra você, certo? O outro